a publicação agendada Olá meus amigos eu sou Marco Aurélio Steel Skate na cabeça Episódio 2740 neste vídeo que você está vendo agora eu tentei um teste e agora que estou gravando este áudio eu não sei se o teste vai dar certo claro porque eu teria que esperar a conclusão do seu experimento mas eu quero ver se funciona mesmo aquele sistema da plataforma o YouTube de envio agendado então eu vou enviar este vídeo assim que eu terminar a renderização mas eu vou configurar a a data de publicação para o dia seguinte ao meio-dia e vamos ver se vai dar certo se isso daí realmente funcionar isso daí vai ajudar bastante porque durante a semana o horário é muito corrido e nem sempre dá tempo de enviar um vídeo mesmo que eu tenha feito a renderização anteriormente então eu posso de repente é programar o envio aí para três quatro dias de maneira automática então se algum vídeo aí for publicado exatamente a meio-dia em ponto horário de Brasília então você já sabe que ele foi enviado por meio de publicação agendada vamos ver se vai dar certo até mais meus amigos tchau e aí e aí Música 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 Música